Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazelos sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados. Porque o Filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! O Evangelho de hoje nos traz as palavras de Jesus, que nos convidam à vigilância e à prontidão em nossa jornada espiritual. Preparação constante Jesus começa com a instrução, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Ele nos lembra que devemos estar prontos a qualquer momento para responder ao chamado de Deus. Nossas vidas devem refletir a luz da fé, e nossos corações devem estar abertos e dispostos a segui-lo. Vigilância e espera Jesus usa a imagem de servos que esperam pelo retorno de seu Senhor. A ênfase está na vigilância constante, pois o Senhor pode voltar a qualquer momento. Isso nos lembra que, como seguidores de Cristo, não devemos nos acomodar nem nos distrair com as preocupações do mundo a ponto de negligenciar nossa vida espiritual. Recompensa da fidelidade Jesus promete que o Senhor recompensará os servos fiéis. Isso nos encoraja a viver nossas vidas de acordo com os princípios do reino de Deus, confiando que Deus reconhecerá e recompensará nossa fidelidade. Incerteza do momento A incerteza do momento da volta do Senhor destaca a importância de estarmos preparados a todo momento. Não sabemos quando a chamada de Deus virá, portanto, nossa vida deve ser uma constante preparação espiritual. Responsabilidade de liderança Jesus também se dirige aos líderes, lembrando-lhes que devem ser fiéis e sábios em seu papel de liderança. Aqueles a quem muito é dado, muito é exigido. Os líderes são responsáveis por cuidar do rebanho e liderar com integridade. Essa passagem nos convida a refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas em termos de nossa fé. Estamos vigilantes e prontos para responder ao chamado de Deus a qualquer momento? Estamos refletindo a luz de Cristo em nossas ações e atitudes diárias? Estamos sendo fiéis aos princípios do reino de Deus, independentemente das incertezas do futuro? À medida que meditamos sobre essas questões, somos desafiados a viver nossas vidas com um senso constante de propósito espiritual, preparados para seguir o chamado de Deus, e confiantes de que Ele recompensará nossa fidelidade. Que possamos buscar viver de acordo com as palavras de Jesus, mantendo nossas lâmpadas acesas e nossos corações abertos para o Senhor, em constante vigilância e prontidão. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Querido Deus, hoje nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e humildade, inspirados pelas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Reconhecemos, Senhor, que somos chamados a viver em constante vigilância, com nossas lâmpadas acesas, esperando a Tua presença em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos concedas a graça de estar sempre prontos, e dispostos a seguir o Teu chamado, independentemente do momento ou das circunstâncias. Ajuda-nos a manter nossas lâmpadas acesas, refletindo a luz da fé e do amor que emana sobre nós. Às vezes, Senhor, nos deixamos distrair pelas preocupações do mundo, esquecendo a importância de nossa jornada espiritual. Pedimos o dom da sabedoria e da clareza para priorizar a Tua vontade em nossas vidas, e viver de acordo com os princípios do Teu reino. Reconhecemos que a Tua recompensa aguarda aqueles que permanecem fiéis e vigilantes. Pedimos a Tua graça para perseverar em nossa fidelidade, mesmo diante das incertezas do futuro. Que possamos ser encontrados prontos e preparados quando nos chamardes, Senhor. Também pedimos por aqueles que têm papéis de liderança em nossas comunidades e em nossa sociedade. Conceda-lhes a sabedoria e a integridade para liderar com justiça e cuidado, reconhecendo a responsabilidade que têm diante de Ti. Senhor, que a nossa vida seja uma constante busca do Teu reino, com nossos corações sempre voltados para Ti. Ilumina-nos com a Tua luz e fortalece-nos com a Tua graça, para que possamos viver de acordo com as palavras de Jesus, prontos para a Tua presença a qualquer momento. Em nome de Jesus, que nos ensinou a estar vigilantes e prontos. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.